É, eu fiquei com medo, mas não é o Natal em si, a data, o campeão. Quem gosta da Páscoa? Quem gosta da Páscoa? Eu mesmo gosto. Gosta do poeirinho que mostra o fim de falar? É muito joelhosa, né? O chocolate é bom, quem fala? Eu tô muito tão gostinha, né? Quando a gente fala assim, você prefere Natal ou Páscoa? Quem prefere Natal é o Natal. Quem prefere a Páscoa? Ele prefere nada. Ó, tem duas pessoas. Nós normalmente preferimos o Natal, da mesma forma que nós preferimos quando nasce uma criança. Nós não gostamos de irmos melhor e não pouca gente gosta tanto assim da Páscoa. Não é verdade? A Páscoa fala sobre a morte. Aqui falou, foi bem claro. Nós estávamos reunidos para celebrar a Páscoa. A morte que estava à beira da morte. Veio o finalzinho aqui, falou sobre o Monte das Oliveiras. O último versículo se falou assim. Eu não sei se vocês conhecem a expressão, mas eu acho que o pessoal mais velho conhece. Quando você vai propor a paz, você fala o ramo de Oliveira, né? Não sei se vocês conhecem. Quem é mais velho? Quem já ouviu essa frase? Então, o ramo de Oliveira. Eu vou no ramo de Oliveira pela pessoa.